Vem penetrar, vou pina puta, vou penetrar, vem pina puta, vou penetrar, mulher Deixa a piquenta, capiquenta, capiquenta, capiquenta Deixa a piquenta, apiquenta, apiquenta Com certeza tu senta no, tu saco Amor, peretô, 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 peretá Mas eu gostei de tu senta no nome, eu vou te falar Eu vou te passar missão, e você vai se amar Tu peretô, 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 peretá Mas eu gostei de tu senta no nome, eu vou te falar Eu vou te passar missão Tupire, 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 tupire Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Eu vou te passar missão, que você vai se amarrar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Cuidado Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?